Salve rapazes, começando mais um vídeo no canal, mano, meu Greg aqui, daquele jeitones, tá um salve, Felipe, vim aqui, vive aqui, mano, tão aqui no aeroporto já, né, indo pra viagem, e mano, vai ser doido, 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 tremzinho tá aqui, vamos pegar o tremzinho pra chegar no ponto, né, e o tremzinho aqui é maneiro, mano, ó, malato, tremzinho malado, mano, fala tudo, malato, malato, e mano, essa viagem vai ser muito top, vamos pro ser mais show em Las Vegas, né, vamos chegar em Vegas hoje à noite já, já vamos dar um olhezinho, e mano, lá o fundo é três horas a mais, pra trás, né, pra trás, então a gente chega a oito horas, a gente sai às seis, chega às oito de lá, então, mas na verdade são cinco horas de voa, porque a gente chega às cinco, só que atrasa três horas, entendeu, aí, vamos, trovar hoje, né, trovar, certeza, e amanhã já tem visita na fábrica da Tesla já, da Shelby também, e vai ser, mas já vai ser às duas da manhã, é, às duas da manhã, é pra um depois do outro, mano, a relação top tendo aí, mano, o Greg, vamos soltar no bolsão estilo dos dos camarados de Minas Gerais, BH, filho, BH na V aí, ó, o salve ao malato, te tourou nos estilos do bilzão lá de BH, malato, você fica prateado, vai representando, aviãozinho ali amarelo, ó, a nossa style do meio, eu acho, ó, lojinha aqui maneira também, no aeroporto, mano, aqui é muito doente, olha o painel de voo, Aqui é grande demais, mano. Tô achando que ele é o nosso voo. Vamos saber agora se é o nosso, mano. Se for o nosso, mano. Vamos ficar um tempinho na fila. É o nosso, galera. É o nosso, filho. É o nosso. Esse é o nosso. É o nosso. Tem um bonde pra Vegas, hein. Porra, tá bombando a cidade. A cidade tá pesada. Cidade do pecado, né, filho. A cidade tá numa vibe diferenciada, galera. Diferenciada. Tamo entrando aqui agora no avião, galera. Sérgio, olha que avarela. Noideiro. Geladinho aqui, mano. Tô com calor. Se tiver aquela... Private chat, tá ligado? Quem sabe um dia, né, mano? Já tinha privado, né? Odando o bagulho tudo. Tô com calor pra caramba, mano. Só que em Las Vegas tá 10 graus, filho. 10 graus. Tá pesado, mano. Tá 10 graus. O último mês que eu fui tava muito, filho, mano. Aqui tá quente, mas lá vai apavorar. O Filipinho, ele deu sorte, ó. Ah, vou sozinho. Vai dormir aqui, ó. Fala tu, Greg. Vai dormir, nós vamos tacar coisa nele. Vamos gastar o Filipinho aí, ó. Como é que é? Vamos gastar o Filipinho. Meu velho, tem que escolher aquela poltrona. Sai dessa, mano. Eu vou sozinho aqui, só de live, aqui, ó. Mano, vai. Quero ver aqui, ó. Tem pessoal vindo ali, mano. Mas vai sozinho, não. Vou zicar ou você? Não, vou sim, vou sim, vou sim. Vou zicar ou você? Não zica não, não zica não, não zica não. Gastar o Filipinho aqui, ó. Deixa ele dormir antes de ver, pessoal. O cara, o volto tá lotado, mano. Volto tá muito cheio, mano. Tem um assento vazio aqui. Muita doideira, mano. Eu sou um caminhão tão cheio, tipo, de avião comercial, mano. Sério mesmo. Ó, o Papito falou que vai pegar, vai apagar a luz da mulher aqui atrás, ó. Mano, a viagem toda a mulher tá falando pra caralho. Gritando, cantando, não tá se ouvindo, mano. A gente cansado tentando dormir, a mulher falando. O Papito tá na viagem toda. Viagem toda. O Papito tá pulo já, mano. Vai apagar a luz, vai apagar a luz. Ele é maluco, ele é maluco. O Papito tá pulo já, mano. O Papito tá noido, mano. O Papito é pica, mano. Eu tô aqui mó pilha nele, ó. Rapazes, estamos aqui agora já, ó. Saímos do avião. Aqui, mano. Chegamos aqui, ó. De cassino aqui já, ó. Pra jogar. Mano, até no aeroporto tem cassino, mano. Olha que doideira. Já desce no aeroporto já jogando. Já jogando, já ganhando dinheiro. Vou perdendo, né? Não, mas tá mais que eu perdendo. Ó, tem o Mousa ali, mano. Rapaz, já tá com fome. Tá com fome, Filipinho? Eu tô, velho. Tá geral cheio. Vai tá, vai tá, mano, com fome. Tá geral aqui cheio da fome, mano. A gente tá indo pro hotel agora, né? E do hotel vamos comer alguma coisa porque tá difícil, mano. E, mano, tá geral morto também porque é o fuso, né? Cinco, não, três horas atrás. Tá complicado, mano. Então é isso. A gente ia comer aqui depois dessa aqui. Aqui no aeroporto tem um shake-shake. Malado. Fala tu, pai. Maladeza, pesado. Vamos comer aqui mesmo, um shake-shake. Malado. Fala tu. Malado. Filipinho foi ali. Farmácia. E, mano, vamos comer aqui. Eu tô cheio da fome. Mais caro o bagulho. Mas acho que é o mesmo preço. Vamos ver aqui, né? Vamos comer aqui logo pra ficar livre disso. Matar logo esse problema da fome. E pro hotel de boa. E é isso, mano. A gente vai ser top. Animado, animado? Demais. Ó, amanhã eu vou acordar às seis da manhã, tá? Ah, pá. Tu é ligado, né? Esse aqui dormiu até uma da tarde. Aquilo aqui, hein? Dormilhão demais, hein? Tu dormiu, acordou, dormiu, acordou. Greg também. O Greg é pior ainda. O avião ficou confortável, bicho. Não, falando de hoje, de manhã. Tu dormiu até uma da tarde. Ah, não. Mas amanhã eu tava descansando, né? Hoje a noite já vai chegar aqui e já vai virar. Ah, tô falando com ele. Amanhã é seis da manhã pra acordar, hein? É? Seis da manhã. Quero ver, hein? Aí sim, só bora. Vou acordar, vou acordar às um ano, se não acordar, hein? Quero só ver. O lanchinho veio pesado, mano. Fala tu, papi. Hum. Tá bom? Hum, hum. Vamos ver aqui, né? Vem pesado esse lanche aqui. Ó, ó a fome. Olha aqui as maquininhas, mano. Muito maneiro, ó. Tem vários jogos diferentes, mano. Ó, aqui deve ser a tabagulha igual. Aí tem outro ali que, ó. É igual isso aqui. Mas tem vários jogos diferentes, mano, aqui. Não é aeroporto isso, mano. Imagina o cassino, tipo, o hotel mesmo. Muito bacana, mano. Eu nunca cheguei a esse bagulho não, né? Porque eu tenho 20 anos, mano. Só pra jogar com 21. Ó, roletinho aqui também, ó. Top demais. Mano, esse aeroporto aqui é muito top, galera. Que aeroporto top, mano. Muito, muito bravo esse aeroporto aqui. Bem organizado, ó. Bonitão também. Várias cassino ali, ó. Várias máquinas ali. Coleta russa, esse bagulho doido. Busca a minha mala ali agora, né? Porque minha mala, trouxe uma mala grande. Eu tenho que buscar a minha mala, né? Tô com medo de ela não estar lá, porque a gente parou pra comer. Vamos pro hotel. Vamos sair hoje o rolezinho. Eu vou comprar o telefone novo também, que vai estar ficando todo bugado já. Meu set, né? Vou comprar o novo que lançou, porque o meu setão antigo. Vai ser top, mano. Acompanha aí. Bala de vergas ali, ó. Pesado, ó. Pesado. Sobe, vamos. Cheguei aqui na fileira, ó. Ela tá o quê? Guardada ali, ó. Guardada, filhos. Tem a mala de fio. Pesado. Mano, a mulher só perguntou o meu sobrenome ali. Falei o meu sobrenome. Ela é isso aí. Me deu a mala. Mano, o bagulho aqui nos Estados Unidos, mano, é pica, mano. Ninguém pega a tua mala. Pessoal, separa a tua mala aí. Tá aqui, ó. Na mão. Tudo certo, hein, papo? Olha tu, papo. De boa, ó. Ainda bem, ué. Tô preocupadão. Agora pegar um táxi, né, papo? Vambora. Partiu, então? Aqui é perto do hotel, né? Pelo menos. O hotel, olha. Aquele carro ali. Maneiro, hein? Aquele mole em Vegas, pesado. Só o pau, mano. O hotel, deixar a mala lá. Mano, que cidade de foda, mano. Chegamos no hotel aqui, no cassino. Galera, pra quem não sabe, mano, todo hotel aqui é cassino, tá ligado? Então, todo hotel aqui tem cassino. Todos, todos, todos. Sensação. Uma doideira. E, mano, o hotel aqui parece um shopping, mano. É muito foda, mano. Tem loja, tem restaurante. Fala tu, papo. Papo, mano, aqui em todos os hotéis tem cassino, realmente. Fica lotado 24 horas, né? Aqui é a cidade que não dorme, né? É, a cidade que não dorme, né? Mano, aqui é, tipo assim, atividade o tempo todo, velho. Todo mesmo, o hotel. Vocês vão ver o tanto que vai estar cheio. Hotel aqui é um top, galera. Olha isso. Tá pesado. Galera, chegamos aqui no quarto do hotel já, né? E, mano, vamos descansar com agora. O carro vai sair depois. E, mano, a vista aqui é maneirinha até. Tipo, não é tão maneiro assim, né? Já fica em vista melhor. Mas aqui embaixo é feio. Tipo, tem um bagulho estranho aqui. Ali tem uns hotéis também. Dá um salve aí, Felipinho. Colocando mais gelado, tá quente pra cacete. É, eu tava mexendo no Arnold aqui. E, mano, vou ficando por aqui já. Esse foi o vídeo de hoje, né? Ficar de Palas de Vegas aí com o Greg, Felipinho, com a gringa. Ô, liga o Arnold lá. O Arnold já tá lá. Alô, o Arnold tá perto. Então, mano, é isso aí, mano. Isso aí. É nóis, rapaziada. É nóis. Vai ser da hora, papi. Valeu a oportunidade de ter colado. Tamo junto demais, mano. Vamos usar a fabriquinha lá da Shelby, da Tesla. Mano, eu acho que deve ser uma fábrica top, né? Tecnologia do caramba. Mano, conhecer os engenheiros também, que conserta os carros também. Tô bem ansioso pra poder ir conhecer isso tudo aí, meu irmão. Isso aí, galera. Valeu. Mano, esposa. Essa é a milhão, confia. Olha o que eu falei, que eu falei tão fria. Olha o que ela disse, que ela disse tão fria. Fala que são barcos e é bar tão fria.